E aí? E aí, tudo bem pessoal? Bom, hoje eu tô jogando Final Fantasy pra Android. Eu vou gravar vídeos mais curtinhos e dependendo do decorrer do jogo eu vou concluir a série. E aqui é o tutorial, então eu vou começar... Eu acho que esse início é só pra ensinar mesmo como é que faz a lutinha. Eu não troquei o nome do personagem, deixei do jeito que é o jogo mesmo. Parece aqueles primeiros Final Fantasy's do PS1. Se for, é bem legal. Eu adorava. Acho que agora é pra eu fazer do jeito que eles ensinaram. Eu imagino que seja bem facinho jogar ele. Eu só não sei se ele é comprido. Geralmente os jogos de RPG e até mesmo de Final Fantasy são bem longos, né? Eu não sei se dá pra ver o cursor do mouse. Eu não sei se dá pra ver o cursor do mouse. Eu espero que sim, porque senão não dá pra entender muita coisa do que eu tô fazendo, né? No jogo. Vou deixar passar o... Vídeozinho. Vídeo entre aspas, né? Só demora um pouco, né? Eu vou tentar fazer vídeos com mais ou menos uns 10 minutos. Um pouco menos. Não sei. Depende também de como vai ficar aqui no jogo, né? Dependendo da parte que tiver. Só demora muito, né? Será que se clicar, não dá mais rápido? Tempo. 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 Obrigado. Obrigado. Essa parte demora. Eu confesso que eu não tenho muita paciência para as falas do jogo. Mas faz parte da história, né? A gente tem que entender um pouquinho da história do jogo. Agora, se for só falas, o jogo fica um pouco chato. Espero que a gente tenha pelo menos um pouquinho de liberdade aqui. Bom, eu vou pausar aqui porque eu acho que vai demorar para fazer esse download aqui. Qualquer coisa eu retomo. Foi até rapidinho. Eu acho que ele está fazendo o download por baixo do tutorial. Eu imagino que esse aqui ainda seja o tutorial. Um vídeo. Um vídeo. Um vídeo. É bonitinho, né? Mas eu tô querendo andar mesmo no mapa E até agora Vamos ver Vamos ver Um pouquinho enrolado, né? Esse início, né? Bom, eu vou começar a clicar agora pelo celular Porque eu acho que é mais rápido do que pelo mouse E a gente continua sem poder andar no mapa Eu acho que não é que nem Aqueles primeiros Final Fantasy O primeiro até agora Aí, vai entrar em uma luta e a gente nem andou no mapa Vou esperar mais um pouco, né? Antes de falar qualquer coisa Mas eu não podia esperar muito Por um jogo de Android, né? Apesar que tem jogos bons Mas eu queria jogar Joguinhos de RPG, mais ou menos Ah, gente Eu tô meio resfriada Então, se Se minha voz estiver estranha É isso Muito fácil, né? Muito fácil, né? Eu tô meio resfriada E aí E aí Eu tô meio resfriada E aí Eu tô meio resfriada Eu tô meio resfriada E aí Eu tô meio resfriada E aí Eu tô meio resfriada Eu tô meio resfriada Eu tô meio resfriada Eu tô meio resfriada E aí 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 Eu tô meio resfriada Eu tô meio resfriada E aí E aí E aí Eu acho que é só isso o jogo Engraçado porque Ainda tá 0% aqui no download Vou pausar de novo Como isso aqui é uma nova quest Então eu vou deixar pra um próximo vídeo Mas já deu pra ver Mais ou menos como que é o jogo Nesse início E depois eu vou postar essa segunda quest Então não se esqueçam de dar um like no vídeo Se inscrever no canal E até a próxima Tchau Tchau Tchau